Meus amigos, Ed Boon, nessa sexta-feira, tal qual ele fez com o Homelander há um bom tempo atrás, soltou nada mais nada menos do que um teaser do nosso querido Takeda, cara, que chegou no dia 23 de julho. Ou seja, nós temos aqui o primeiro vislumbre do personagem in-game, e além do diálogo que ele tem com o nosso querido Scorpion aqui, cara, eles trouxeram um pequeno trecho de gameplay do personagem e, meus amigos, o que eu vi aqui, eu fiquei empolgado, tem muita coisa que remete ao Mortal Kombat X em termos de gameplay, chicotinho, faquinha e tudo mais, então a gente vai ver isso daqui, e ele ainda trouxe algumas coisas além, tá, de enquetes pra comunidade, dar um feedback sobre algumas coisas do Mortal Kombat 1. Saudações, Delícia, sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de MK1 aqui no canal, já aproveita, deixa o seu likezão aí, se inscreve e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessam o nosso site, cabelo.net, e confiram o vídeo que publicamos aqui mais cedo com sugestões de como vocês podem aproveitar melhor o dobro de XP nesse fim de semana no Mortal Kombat 1, jogando aí principalmente o modo invasões. Tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra nós. Vamos lá então, meus amigos, deixa eu trocar a minha tela aqui, que eu estou empolgado, estou empolgado porque esse gameplay aqui, esse pequeno vislumbre do gameplay do Takeda, já me hypou, na moral mesmo, sério. Ó, deixa eu só abrir aqui, ó, rapidinho, antes da gente ver o vídeo do Takeda. O Ed Boon diz aqui o seguinte, meus amigos, ó, Takeda marca o último lutador do Kombat Pack 1 e Pharah o camel final do Kombat Pack 1 também. Até aqui, no caso, né? Aqui está uma amostra rápida do que esperar do Takeda. Esperamos apoiar Mortal Kombat 1 muito além disso e adoraríamos receber algum feedback da comunidade. E aí, ó, rapidão, antes da gente ver o trailer do Takeda, que é a cerejinha do bolo, ó, ele já traz essas questões dos feedbacks aqui que ele acabou de mencionar, vejam só. Feedback número 1, quais 5 lutadores do elenco principal você acha que poderiam precisar de mais amor para torná-los melhores, desacorrentar o potencial, acredito, formidáveis ou fervorosos? Ele pediu aqui para a comunidade responder acerca disso. E aí, ele colocou mais uma aqui para nós, ó. Feedback número 2, quais 5 lutadores quêmeos vocês acham que poderiam precisar de mais amor, né? Aí, beleza, ele deixou e tal, para o pessoal responder isso daqui. Teve mais esse daqui também. Bem, para camels, o que mais você quer ver, né? Mais camel fighters, mais ambush moves e mais special moves. Isso aqui, no caso, para os camel fighters. Então, são essas três perguntas aqui em termos de feedback que ele colocou para a comunidade responder e eles devem atribuir isso aí no jogo no futuro para a gente em futuras atualizações, né? Então, aqui nós temos um lembrete do double XP, do XP duplo, nesse fim de semana que vai do dia 28 até o dia 30. E assim que começou essa parada, eles deram essa skin aqui de presente para a galera por estarem jogando Mortal Kombat 1 e tudo mais. E já temos vídeo, como eu acabei de dizer no início aí, com sugestões de como vocês podem aproveitar melhor esse dobro de XP. Acesse aqui embaixo no comentário fixado, porque a torre de temporada mesmo está dando 8 mil de XP, tanto para o personagem principal quanto para o camel. Acesse lá, mano, vai valer a pena. Agora, cara, vamos lá. Vamos para esse momento tão esperado, porque eu estava ansioso para poder ver esse bendito, esse taquedo aqui já tem um tempão. Vamos lá. Deixa eu dar um grauzinho no volume para a gente poder ver o diálogo dele aqui com o Scorpion. Olha aí, vamos lá. Ele fala, ó, minha sequência de derrotas para você termina hoje. E aí o Scorpion responde, só se o seu combate estiver melhorado. Aí agora, gente, reparem nisso. Cara, deixa eu tirar o som aqui, que meus amigos, olha isso, velho. Ele utilizando... Caramba, eu tive o som aqui sem querer de novo, peraí. Tira o som, ó. Vamos. Ó, ele utilizando os chicotes característicos do Mortal Kombat X. A gente já esperava que fosse ter. E vai ter logo do taquedo aqui no canal também, tá? Logo do Melu. Ó, ele utilizando os chicotinhos, ele faz o teleporte e vem por cima dando uma porrada. Isso parece ser um overhead, pelo que eu entendi. Porque, olha, ele dá aquela teleportada da posição que ele está para cima do Scorpion e mete-lhe uma calcanha azada na cabeça, pum, fazendo pop-up. Aí ele sobe, continua com o ban aéreo, no caso, joga as famosas faquinhas que ele também mostra para a gente lá no Mortal Kombat X e termina com um grabzinho desses chicotes, né? Que o personagem tem aí também, que são muito característicos. E com relação ao traje dele aqui, né? Só a gente voltando aqui um pouquinho. É exatamente o traje que eles mostraram para a gente. Para a gente, ainda falei, hein? Deixa eu só esperar um pouquinho mais aqui. Aqui, ó. É exatamente o mesmo traje que foi mostrado para nós lá no finalzinho do Modo História, né? No Armageddon, quando aparece lá os Combat Kids e a Milena mata todo mundo. Então, é basicamente esse traje aqui mesmo, como a gente pode ver até mesmo aqui na máscara, ó. E legal ele falar o negócio da sequência de derrotas dele, vai acabar e tudo com o Scorpion. Eu quero muito saber com relação ao envolvimento dele nesse Modo História, porque eu acredito que o Takeda possa entrar nessa expansão de alguma maneira ali com a vinda do Havik Titã também. A gente ainda vai fazer um videozinho para poder conversar melhor acerca disso, porque com certeza, cara, esse Takeda não é dessa linha do tempo, né? O Warner Play Latino tinha soltado uma informação lá falando que ele seria o filho do Kenshi mesmo. Já tivemos rumores aí também acerca disso, né? Rumores não, né? Alguns leaks parece que eles pegaram de diálogos do personagem já e tem essa menção a ele ser filho do personagem, no caso do Kenshi e tal. Então, assim, tem algumas coisas para a gente poder discutir, mas no momento, o que nós temos aqui, cara, de publicação sobre o personagem que me deixou, cara, me deixou muito empolgado, sério. Esse pequeno trechinho de gameplay é justamente o que eu imaginava para o Takeda. Um personagem ágil, com uns combos estilosos pra caramba, tal qual ele tinha lá no Mortal Kombat X. E olha isso, cara. Esse personagem vai ser muito louco. E muitas das strings dele parecem, né, que vão envolver o chicote dele, sabe? Não vai ser simplesmente um golpe especial o chicote dele, não. Muitas coisas que ele vai utilizar de golpes ali, apertando um, dois e tudo mais, vão envolver essa arma dele, entende? Nossa, cara, muito louco. Muito louco. Eu não esperava, cara, de fato, que o Ed Boom fosse soltar isso agora pra gente. Na verdade, eu até suspeitava, porque eu tinha até levantado isso num vídeo recente aqui no canal, vocês lembram, né? Porque o Ed Boom tinha trago, basicamente um mês antes do Homelander lançar, um teaserzinho do personagem, só que ele não mostra gameplay. Ele simplesmente mostrou o diálogo dele, mais os fatalities. Aqui não. Aqui ele já mostrou um pequeno vislumbre do gameplay do Takeda pra nós, e não trouxe fatalities. Então ele deve guardar isso, acredito eu, pra um trailer de gameplay do personagem que vai vir mais pra frente. Ou, quem sabe, tá rolando Gamescom nesse fim de semana, né, meus amigos? Quem sabe eles não acabam surpreendendo a gente com alguma coisinha aí, né? Eu só sei que eu vou ficar de olho. Eu não vou elevar expectativas sobre coisas a mais do Takeda nesse fim de semana, não, porque pode realmente não acontecer, a gente acabar se frustrando à toa. Mas vamos ficar de olho, cara. Vai ter muita coisa legal aí acontecendo pra gente. E agora, obviamente, eu quero muito saber a opinião de vocês, rapaz. Nossa, velho, o que vocês acharam desse pequeno vislumbre aqui do Takeda? Vocês curtiram o que vocês viram até agora? A questão do design dele também, que eu achei bem legal, né? Faixinha na cabeça, máscara e tudo mais. Eu vou dar os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão aí, ó. Pra todos vocês, até mais. E fuemos, meus amigos.